Música Oi galera, a gente tá aqui de novo, primeiramente boa tarde pra mais uma receitinha legal Aí me perguntaram, o que você vai de primeiro prato? Final de ano, todo mundo com a vida corrida, só que ninguém quer apresentar qualquer coisa Então eu trouxe aqui um trunfo que é bárbara, uma receita que é deliciosa e super fácil de ser feita A gente vai fazer hoje uma massinha, um farfale, com molho de funghi e creme de leite Ele é bico, é super fácil, super rápido e mega impressiona Só vou pedir um favor, mintam quando vocês forem repetir a receita Digam que vocês demoraram horas pra fazer, que foi super difícil, mas que o resultado compensa Vamos agora colocar a mão na massa, vamos fazer bico Vocês vão ver, em dois minutos isso vai estar pronto O que demora mais, na verdade, é cozinhar a massa Música A gente tem o macarrão farfale, vocês podem escolher o outro da preferência de vocês Pene, espaguete, talhoteli, o que vocês quiserem A gente tem aqui dois caldinhos de quinoa, também da preferência de vocês Eu sugeriria alguma coisa mais próxima da carne, picanha, bacon, algo do gênero Pra que ele harmonize bem com o funghi, porque o funghi século tem esse quê de carne A gente vai usar um pouquinho de manjericão fresco, creme de leite Aqui é um pouquinho de pimenta síria ou pimenta da Jamaica Que harmoniza muito bem com o funghi também, essas notas de amadeirado Olha, são perfeitas E pra guarnecer, amêndoas e avelãs filetadas na manteiga Isso aqui vai dar um toque especial e uma textura ímpara ao final do prato Vamos colocar a mão na massa agora, eu vou mostrar tudo pra vocês Música A gente já cozinhou o macarrão, agora eu vou escorrer Uma pitadinha de sal, que é como diria o Claude A única água em que a gente não põe uma pitada de sal é a água do café Macarrão escorrido Agora eu vou mostrar pra vocês o funghi que foi hidratado Pra gente poder bater o nosso molho e terminar Meninas, ó, aqui a gente já tá com o nosso funghi Que a gente hidratou Pra não ter erro, eu coloquei ele no micro-ondas Então eu enchi de água, coloquei o funghi sec aqui dentro Com os nossos dois caldinhos de carne Ficou ali durante 5 minutos, ele já tá molinho, bem macio Pronto pra ser processado e pronto pra virar o nosso molho Qual que é a finalização? Mega difícil Vai tudo pro liquidificador Então você vai colocar o funghi no liquidificador A gente vai colocar Um pouco da pimenta síria Lembrando que a gente já colocou sal Tanto na água do cozimento do macarrão Uma pitadinha Quanto os dois caldos de quinoa Então eu prefiro experimentar no final E ter uma ideia do que que tá acontecendo Se vai precisar de um pouquinho mais ou não E de como que vai ser a guarnição Então a pimenta síria Ela mais dá cheiro e uma nota amadeirada do que propriamente a pimentar O creme de leite E agora a gente vai bater Não tem erro, eu falei, era muito fácil Muito bico Pra dar um frescor maior à receita A gente joga algumas folhinhas de manjericão fresco Agora na hora de bater Pra ela dar aquele Aquele toque do natural Aquele toque que você fica ali tentando entender O que que tem demais aqui dentro Que eu ainda não consegui detectar Que eu acho que é a segredinha de toda receita Acho que a gente tem que primar Por alguma coisinha que eleve o paladar Que te deixe querendo comer mais Que te dê um teaser Uma expectativa do que tá por vir Agora é bater tudo e servir Não tem erro Já vou mostrar pra vocês o prato pronto É bico Meninas, como eu disse pra vocês A gente cozinha o macarrão Retira Põe um fiozinho de azeite Pra não dar erro Agora a gente vai incorporar um pouco desse molho Aqui No nosso macarrão Pra que todo mundo sinta o sabor E pra que a gente consiga incorporar Melhor Os sabores Se a gente só jogar ali por cima no prato Pode ser que um pedacinho ou outro fique sem Você vai ficar caçando aquele sabor Mas a gente vai voltar com mais molho Por cima da massa Isso aqui é só pra gente ter uma certeza De que todo farfale Vai ter sido saborizado E de que a gente vai conseguir um prato harmônico Então a gente põe um pouco desse molho A gente dá quase que uma deglaçada Aqui na massa Agora a gente vai trazer a massa pro prato Já pronto pra ser servida Gente, agora a gente vai trabalhar a montagem do prato Que é simples também Vocês podem usar o serviço que vocês tiverem em casa Quer colocar na cumbuquinha Pra servir porção individualzinha Numa festa Ou como entradinha agora pro final do ano Em alguma confraternização Ou vai receber os amigos em casa É excelente Por quê? Tem gosto de carne Tem textura de carne Mas não é carne E é super saboroso É uma delícia o cheiro É que vocês não estão aqui na cozinha A televisão não tem cheiro ainda Mas assim Tem um cheirinho tão gostoso E é só do fundo do creme de leite Galera, ó Prato pronto Mega fácil Falei pra vocês que era bico Agora a parte chata Que é experimentar Pra ver se realmente ficou bom Vocês notaram assim Tem uma apresentação super legal As amêndas com os avelãs Dão uma sofisticada Fora que funghi é sempre associado A alguma coisa bacana Legal E todo mundo gosta Então é um prato vegetariano Bem bacana Mas que vai deixar os carnívoros Super felizes Então não vai Não vai ter erro Eu espero que vocês tenham gostado E uma mega sugestão Agora pro final do ano Essa amêndoazinha Essa avelã na manteiga nozete Dá uma veludada toda especial Espero vocês na próxima Maior dica Ó, Carol Meninos Espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje Espero que vocês estejam aí Com água na boca O cheirinho aqui tá ótimo A galera da gravação provou E validou Diz que tava legal Agora Com vocês aí no estúdio Beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau